Música Cerâmica Brasileira Cerbrais Limitada fica localizada no Ceará, na cidade de Maracanã 1, próxima a dois portos, de Fortaleza e do Pecém. Nós estamos no mercado desde 1991 fabricando, mas foi fundada em 90, estamos completando 21 anos. Contamos com 400 funcionários. Música Produzimos 20 milhões e 400 mil metros por ano. Neste ano nós estamos lançando novos produtos em tamanhos maiores. E o nosso mercado é o mercado, principalmente o mercado interno, onde nós colocamos 95% da nossa produção. Esse 5% se destina ao mercado externo e hoje nós atendemos a 10 países. Quando se trata de fabricar pisos e revestimentos cerâmicos, a gente sabe onde pisa. Música 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 Música